Música O quinto seminário de eletrônica de potência e controle, o CEPOC 2011, está com as inscrições abertas até o dia 15 de agosto. A promoção é do GEPOC e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFSM. O seminário acontece nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto no Centro de Tecnologia da Universidade. Para mais informações, acesse o endereço que aparece na sua tela. Você também pode assistir a programação através da MultiWeb pelo Canal 1. Nandressa Catani, Repórter TV Campus. Música